Oh meu Deus, boa noite. Sua Excelência, Sr. Presidente da República, que prazer, boa noite. Oh, viva, como é que está a minha querida mena? Muito bem, muito obrigada, muito bem. Ouça, antes de mais as minhas desculpas por não conseguir estar presente neste regresso. Ora é essa. São dificuldades de agenda, sabe? Sr. Presidente, é uma honra falar consigo, devo dizer. Queria, já agora, aproveitar para lhe perguntar se gosta desta ideia do 5 passar a ser uma vez por semana, não é? Ouça, acho fantástico, acho que uma vez por semana é o ideal para mim. Bom, porquê? Por causa desta minha agenda de Belém. É o dia mais calmo, só tenho de manhã o lançamento de um livro em Santa Marta de Pereguião, o tiro de partida na meia-maratona da linha de centro. Impredível. Depois tenho o almoço no Clube dos Jovens Agricultores de Ferreira de Alentejo e depois um saltinho até Nova Iorque para tomar a beca com o Guterres. Uma beca, muito bem. Ok, Sr. Presidente, muito obrigada pelo seu tempo, não é? Bom, mas ouça, só mais uma coisa, parabéns pelo cenário, sobretudo o elevador mesmo. É verdade. Bom, é que faz-me lembrar a vida política. Sim. Uns dias para cima, outros dias para baixo. Seto, claro, o passos que é sempre para baixo. O ponto. Bom. Mais uma vez, Sr. Presidente, muito obrigada pelo seu tempo. Até à próxima. Apareça quando quiser. E espero que o Sr. Presidente vai aparecer mesmo. Agora, nós temos ao telefone, pessoal, o melhor do mundo. CR7, Cristiano Ronaldo. Cristiano. Estou? Sim. Estás bem? Está tudo bem? Olha, obrigado. Penso que, não sei, penso que honrei toda a dor e... Claro que sim. Claro que sim. É uma honra toda a minha. Cris, pronto, queria aproveitar para dizer isto, acho que é uma pergunta que todos te fazem. O que é que acha desta escolha para a apresentadora, de eu estar a apresentar o programa? Bom, acho que, não sei, tu podes ser uma boa escolha, mas acima de tudo, pois, boa. Prontos, acho que, para mim, não sei, acho que isso é o tipo, tipo, tipo o mais importante. Agora, quem apresenta, deixa de apresentar, para mim está tudo bem. Continuo a trabalhar e, pronto, na minha cabeça eu acho que sou melhor e também penso que, desde que não seja o Messi a fazer o programa, está-se bem. Pois, claro, com certeza. Então, não tem mesmo nada assim fofinho para dizer sobre mim? Ah, tenho, peraí, tenho, tipo assim. Men, men, anda a apresentar, anda, 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 está a apresentar, anda, tu presentes bem, vá, vá, pá, isso perdemos nas audiências que são... Oi, 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 oh, que pena, que pena. Bom, muito obrigado a todos. Muitas coisas, Cristiano Ronaldo e para tivermos a ler. Abrimos, abrimos assim, ó.